Outro assunto que eu acho bem importante da gente falar é a licença paternidade, né? Que aqui no Brasil, em muitos países, acho que na maioria dos países, a licença paternidade é muito menor do que a licença maternidade. Uma vez que você adota a mesma licença paternidade, o mesmo tempo de licença paternidade e maternidade, você não tem essa questão de, ah, não, não vamos contratar a mulher porque a mulher tem que tirar a licença maternidade. Ah, não vou... Você fala e já perde a graça todo do assunto, sabia? Por quê? Ah, você me conhece, eu falo pra caramba mesmo. Essa, eu acho que é uma questão muito interessante, porque, né, uma vez que os pais, o homem e a mulher tiram o mesmo tempo de licença, desculpa, você não vai poder escolher entre o homem e a mulher por causa disso. Isso aconteceu também porque no primeiro... Eu nem fiz a pergunta ainda pra você. Eu falei que eu ia falar um pouco. Mas você já deu a história toda. Não, aí o que acontece? Isso é a questão da licença paternidade que eu acho muito importante. Mas eu queria que você dissesse a diferença da experiência da Flor com a Flor e com o Nino. Porque com a Flor você tirou dois dias de licença ou nem isso e já voltou a trabalhar. Com o Nino você conseguiu um tempo maior. Qual é a importância e a diferença disso, entendeu? Eu tô te entrevistando. Entendi. Então tá. Isso é muito importante porque, como ela disse, na Flor eu tirei dois dias. Porque eu tinha que trabalhar, tinha acabado de começar nesse trabalho. E não tinha uma tal licença ou ali sete dias ou dez dias. Ainda mais lá nos Estados Unidos onde a gente morava. E eu fui trabalhar e tudo bem. Trabalhei e não fiquei tanto tempo com a Flor ali naqueles primeiros dias. E nem depois, na verdade. Só a noite quando chegava do trabalho. E tá tudo certo. Era o que a vida tinha ali pra me oferecer naquela época. Quando a gente, Bela, ficou grávida do Nino, eu falei, vamos tirar um tempo pro Nino juntos? Vamos ver se a gente consegue ficar o máximo de tempo que der. Vamos gravar, inclusive ela tava gravando o programa. Vamos gravar o programa logo e tirar realmente uma licença? Porque você não tira, né? A maioria das pessoas vão, o patrão ali já em três meses já tá querendo a pessoa de volta. E se você não voltar ali, você já tá meio que perdendo o seu lugar. É, no Brasil essa licença é de quatro meses. 120 dias corridos, né? Pra mulher. E isso é sério, na verdade. Porque, voltando, lendo, estudando, se a mulher vai amamentar seis meses, exclusivo. E todo mundo recomenda, né? Todos esses órgãos. Como que ela só tira quatro meses de licença? Já começa por aí. Por que o pai não pode ter uma licença tanto quanto a mãe? Ou seja, o pai é figura do pai pro bebê. Não é importante. Porque o pai tem que ficar trabalhando. Como se a única questão da mulher tirar mais tempo de licença é pra amamentar. Sendo que é a figura do pai. Gente, é importantíssimo. Porque assim, você tem dois filhos. Exato. Quem é que vai levar o segundo filho pra escola? Sendo que você passou a noite inteira amamentando. O pai tem que estar presente, gente. O pai tem que estar presente. Trocar a fralda pra levar a criança pra escola. Pra cozinhar. Pra sei lá o que. Não é ajudar, não. É fazer a parte dele. E devia mudar, a lei devia mudar até pra igualar os gêneros. E foi importante eu ficar com o Nino. Eu gostei, inclusive. Faria de novo. E eu consegui no meu trabalho tirar... Me arrisquei. Meu chefe foi muito legal, inclusive. Mas eu fiquei um mês em casa. E fiquei. Falei, vou ficar. E sim, tinha a possibilidade de perder o trabalho. Mas aquela coisa. Continuei trabalhando meio por e-mail e tal. Mas consegui ficar um mês em casa. E foi incrível. É importante. É importante pra todo mundo. Isso é uma coisa que tem que ser discutida. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não tenho nada mais, assim, polêmico, eu acho. É muito bom ser pai. Meus filhos são lindos. É, eu posso falar que ele é um excelente pai. Obrigado. Obrigado. Que no Nino... Agora você faz inscrição, se inscreva. Se inscreva aqui pra você receber sua notificação de mais vídeos no canal da Bela.